Música Já as mulheres eram um, imagina agora eles, estes índios é um problema, são 15, o autor do assunto é João Mendonça, a autora das cantigas, não podia deixar de sair, a Liz Alves, que saiu agora um bocadinho, ela é que é a autora das cantigas, a música é de Larry Alves e de Clésio Paguntes, e o ensaiador, não podia ser outra pessoa, o Steve Alves, uma grande salva-palmas para eles. Olha aí. E aí, e aí... Quem é réu? Fala para a prisão! Paquei uma pena, já! antes que nos esqueçam e que eu tenho que acompanhar galinha e nos gravar na cabeça foi, foi, nunca foi e esta terra não nasceu e a casa de todos os vivos e a casa de Deus ah, o patrão da luz e a casa da minha paguez e a fila-se com as pernas costes e a corda nesta neta há que estive-se nessa letra que eu vou fazer o ovo ah, mantém-te a machada antes que um fultos não te dicas mais próximo e só gel ah, olha aqui excuse me excuse me ai, ai, ai oi, ai, ai oi, ai, ai oi, ai, ai, ai oi, ai, 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 ai oi, ai, 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 ai oi, ai, oi, ai, oi oii, oi, 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 ai, oi, oi oi, 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 oi oi, 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 oi não se escondam Chefe com o escaval, quero saber o que andam os quatro a fazer em território Apache e dos seus antepassados. Viemos fugidos dos facas longas federais, querer salvar a nossa pele e nada mais, índio não quer ser escapado. Ah, chefe, o que vale é que eles a corroem, eles nunca mais nos ganham. Ih, mas ai se eles nos apanham, a gente estava bem amanhã antes. Deixamos de conversa laracha, cada um ter o castigo que merece. Calma, chefe, nunca ouvi dizer que em muito se agacha, quase sempre o cu aparece. Inde, chefe, aqui ter um velho ditado que não o esquecer tão cedo, livre-te de um lugar apertado, quem tem cu tem medo. Chefe com o escaval, não quero ser chato nem bruto, ao levar qualquer açoito. Ah, chefe com o escaval, será que nos dá salve-conduto para repousar aqui esta noite? Com o escaval por meter e não precisam passar recibo. E ainda podem escolher uma mulher da nossa tribo. Uma mulher, uma mulher em blusas de linho. Mas outra coisa ter que fazer ou a vossa cabeça será cortada, se não conseguirem acender a nossa fogueira sagrada. Não se preocupar, coia, 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 coia. Muito boa que ela fosse, e eu ainda moço, não lhe arredava a carumba. Eu e mais ela na cama, sem a cabeça no esqueu-se, é, homens, não tinha graça nenhuma. Eu e mais ela na cama, sem a cabeça no esqueu-se, é, homens, não tinha graça nenhuma. Eu e mais ela na cama, sem a cabeça no esqueu-se, é, homens, não tinha graça nenhuma. Eu e mais ela na cama, sem a cabeça no esqueu-se. Eu e mais ela na cama, sem a cabeça no esqueu-se. Eu e mais ela na cama, sem a cabeça no esqueu-se. Eu e mais ela na cama, sem a cabeça no esqueu-se. Eu e mais ela na cama, sem a cabeça no esqueu-se. Voltou a tradição festejada neste dia, trazendo ao salão um ar cheio de magia, enchendo o coração com pura alegria. Então de novo voltamos como é normal, a cantar saudamos todo o pessoal, juntos celebramos nosso carnaval. Carnaval, carnaval! 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 Ainda bem que ninguém me jogou na palha. Ah, vocês ser índios de Cherokee? Com que então, nessa ocasião, quero saber os vossos nomes completos. Ah, ok. Eu vou dizer-lhes que morra, mas não nos dá caporra para sair dos vossos noites. Ah, eu vou dizer o meu nome para tu. A minha mãe, lua que boeta, pariu-me no moato. Quando eu nasci, eu era sobre cu. Agora sou o olhado. Oh, olhe, sendo sobre cu, eu não pude encontrar as leis deste país. Tu estavas já era para ser o olho de cu, mas o Presidente de Trump não quis. Não quis, não quis. Índio aqui nascer num descampado e andei a caçar águias no monto. Em solteiro era bisontinho descornado e agora ser corno de bisonte. Uai. Então, indo assim ficar arrematado com a cornelhada que estão. Oh, e se fosse corno de viado, tamante ficava bem. Índio, senhor, aqui é um caso muito complicado. Em pequenino setor de pé e agora setor santado. Oh, e se tu não tiveres calado, eu tenho muita fé que tu vais acabar a tour de ETA. Chefe, eu quero-te dizer a ti, se não acredito, ainda está aqui se querer tirar a medida. Eu sou pomba pequena desde que nasci. É? E vou ser pomba pequena toda a vida. Eu não tenho fé com o milhagre, aconteço, mas ficou sempre que me um mergão. Quando casei-teve a esposa que ela crescesse, mas ficou sempre do mesmo tamanho. A tua sina já estava escrita. Oh, pomba pequena, já não tinhas era a solução. Ai, o chefe não acredita? Então pega-me aqui com a mão. É lá, é lá, é lá. Não, está a brincar? Não, está a brincar? Não, está a brincar? É pá, é pá, tu queres morrer? Tu safa-te para não fazer um também. Não, está a brincar? Nós indo chegar aqui podemos saber o nome do grande chefe. Posso dá-lo? Eu me chamar Coixe de Cavalo, na língua Apache é rula-rula. Ai, mula-mula! Desculpa lá a comparação, mas Pomba Pequena teve um irmão que se chamava-se Coixe de Mula. Coixe de Mula, porquê? Coixe de Mula, porquê? A minha mãe quando estava a esperar a lua nova para Paris, o meu pai levou a minha mãe para a savana, para que dali uma semana o meu irmão pudesse vir. O meu pai deitou-me aí a lua incubueta, debaixo de um acato com abrolhos, com a aveca muito aberta, a deixar à vista os entrefolhos. Quando o meu irmão nasceu, a minha mãe estava distraída, deu-lhe um Coixe na saída que as lágrimas vieram-lhe aos olhos. E foi assim, coia, que ficaram-lhe o leal com um beijo de dan. E minha mãe ficou fula por causa do Coixe que deu a minha mãe chamar-lhe Coixe de Mula. Uma história triste. Eu gostei da história do teu irmão. Mas há muito mais por fazer. A fome tem vindo a crescer. Amanhã, bem cedo, vão caçar algo para a tribo toda a comer. Sim, vamos caçar. É homem, que moeda não vai faltar? Isso é que vais prender os bolos. Então o Santado vai apanhar uns... Vai matar uns... Um... Um buffalo gigante. Dá comida para todos. Aí à volta deve haver muitos de animais frosos. E se nos deixar viver, vamos fazer uma alcatra de batracossos. E com a belica do animal também, o nosso olho de gato, fazer como ninguém uma só chicha no proate. E com a parte restar, principalmente aquela que fica perto do cu, o chefe Cuscaval pode guardar para fazer um barbecue. E o que eu? E o que eu? E o que eu vim de um burro à volta da vidreira Canto a frenteira que eu sairia amarrar Pois amei desta bem que é deira Com castanha comigo a machacar Vamos, guerreiros de chava aqui! Vamos, 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 vamos! Vamos, guerreiros de chava aqui! Vamo, vamos! Vamos, guerreiros de chava aqui! Vamos, guerreiros de chava aqui! Vamos, guerreiros de chava aqui! A menstruar a pontaria nossa! Vamos! Vi olhos abertos por aqui, cheira-me que haver caça grossa. Calados, 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 nem metas os pés em cima dos gravetes, senão a caça dá para as gaitas. Ei, está aqui pegadas dos proetes, olha aqui as caganetas, vem, vem. Ele de gato não é bem, tudo para ele são alços. Não admira, pomba pequena, ele não ama só os rins. É, tu não vês que são carosos, desce oitonas de Porto Martins? Isto é bom. Estamos prestes de levar uma grande salva, não podemos seguir por aí. Estas azeitonas são a prova que os facas longas andam por aqui. Pomba pequena, pomba pequena, tu tem cuidado. Cuidado, cuidado. Podemos seguir, calmamente. Sim, calmamente. É porque está ali um veado, mas parece que está doente. Por um bisonte achar que o veado está doente. É porque a parte da frente está assim com poucos mazelos. Sim. E a frente? Não tem cabelo? E entre os gualhos? Ele está a perder muito cabelo. Devagar, devagar, devagar. Com o bisonte bom com aquela dinha. Ok, ok. Antes que os animais fujem todos da savana. Se não estão enganados e não é impressão minha, está aqui uma veadinha que faz uma boa chafanda. Oh, mas é preciso ter cuidado e ter-lhe cautela. Que é para a gente ainda perder um orelha. Olhe, 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 olhe. Vê, vê. Isto está sentado ao lado dela, ó. É má e uma viada velha. Estão sentado. Pomba pequena que estou há de carne tem rinha. Embora a carne velha mais gostoso está. A gente come a veadinha e o chefe cuscaval com a mamãe. Bom ideia, filho. Bom ideia, pá. Vamos para o trilho caçar. Vamos, vamos, vamos. Vou atrás de vinho. Vá. Para o trilho caçar. Vá cá. 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 Já está. Essa atingência estou. Pomba pequena mataram uma galinha. Vá cá galinha. Vá cá galinha… Já está aí. Vá cá galinha… Lá. Lª. A simplicity ainda estica, mas já... Já este há com os peixes para a couve. É bom. É bom. Mas isto é que tu amando a fane poke e esse parece a sua franga-ná alva. Inde o chefe aqui, janto a prepará. Já tem comida que garanta, que e o vas-a só levar. Vamos arrancar às pérdias a coitadinha. Com esta galinha, cus-do-caval não matar. OK. Vamos. Já está, já está! Já está! Não será só o pé nesta manhã. Eipá! Pronto, pronto! Nada é nada! Pronto! Para... 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 Estão-se sentados vão as costas. Oh, está bom, está bom. Para a cor de bisonte, para o peito às postas. Não és nada tu! Para o olho de gato, vão as... vão as asas e as cavernas. Para a pomba pequena, como galinha a matar, e muito frango a costar, vão as cavernas e as pernas. Fala! E o Couscaval vá com oi? Deixa-me cá ver, deixa-me cá ver. Para o chefe de Couscaval, ele não vá ficar sem com oi. Em Cherokee, vou obrecer os miúdos e o gargal. Eipá! E de Couscaval vai-nos matar! Não vá nada! Não vá nada! Ele vá-se com o Sloar. Como deitei fora o intestino, e ele não tem outra coisa para expoar, ele contenta-se muito pesqueoso! Ah é! Couscaval vai-nos matar! É! Fala! Ou não, é, é, é! 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 Temos campinis e amatagais e só apanhámos uma galinha e nada mais. Oh, foi 23 minhocas, três sapos das tocas, todos matados a pau! Uma cobra com veneno, por azar em alto terreno, não matámos o Minal. O Minal? Minal? O que ser o Minal? É bicho pica-pau? Chefe com este cavalo? Não saber o que ser um bicho chamado Minal? Não sabe o que ser um bicho chamado Minal? Eu indo para uma pequena vez para o que é? Indo ir a caçar num atalho muito devagar. Devagar! 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 E por trás de uma multa a cagar, estava um bicho muito mau! Indo para uma pequena lança a flecha no ar, sai o bicho a correr e a gritear! Minal! 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 Agora saber o que ser bicho Minal? Agora saber! Agora indo o Cherokee chefe com este cavalo e toda a triba e está com fome? Há duas luas que não come! Não! Isto está a fogueira às seis e pronta, a panela fica à vossa conta, pode fazer a refeição! É, mas ok! É, mas ok! Olha o que, olha o que! Olha o que traz panela! Indo querer canela, pot, craft, paprika e fluo de mijacão! Mete a galinha, os sapi e as minhoca estão banho! Ou lhe gato, mas põe para isto não fazer releio? Está, está, está! Ou lhe gato, põe a pinhada de maçã, pava de rango e sempre te eboia! Sempre te eboia! Ok, ok! Não houve a faia para não se apagar, da maneira que isto está a cheirar, vá dar uma boa coia. Coia, coia, coia. Coia! Cuscaval quer metade da gente arada. A triba está esfomeada. Não me contentar com a meia-doce. Chefe, Cuscaval, calminha. Aguenta-te na barriguinha, deixa ver se esta coia cose. Garante, chefe, não poderes esperar. Tem fome para comer um puma? Ou Cuscaval vai cagar, galinha crua não tem graça nenhuma. Enquanto janta parar, querer informá-lo. Corno de Bisonte querer casar com filha de Cuscaval. Vá para tu casar! Foi-se por hoje. Aquela. Aquela. Quero aquela. Para o casamento acontecer, guerreiro pode ser feio. Estás ok, tu és feio também. Mas corno de Bisonte ter que ter belica de seis pés e meio. Seis pés e meio? Seis pés e meio. Pouça! Só assim grande, chefe dá o avalo a um gerro à sua porta. Não faz mal. É de la meia-o. Inde, corte, inde, corte. Cortou-lá, corta, corta. Grande chefe, está ruim com água racha. Não estar a achar muita graça. Não. Então chupa aqui no cachimbo da paz. Depois de uma traçada isto passa. Já não tem nada. Chupa, 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 chupa. Oh, e ser Maria Joana? Não, não. É pá, este tabaco sabe a mel? Claro que isto é Maria Joana. Não é querem ver que este banana estava acostumado a fumar chá preto-guariana da ilha de São Miguel? Não, não é querem ver que este banana estava acostumado a fumar chá preto-guariana da ilha de São Miguel? É o homem! É o homem! É o homem! É o homem! Chefe, estás meio de fome! Também eu! Índios, vai-o para além da reserva e tribal, nem que tenham que passar a fronteira, caçam um grande animal ou são os quatro queimados na fogueira. Coia, este não sei-lhe de gelo. Chefe, bem água de fogo e estar com o rodeiro. Que é traduzana e não poder faltar ao respeito? É pá, não foi a água de fogo. Foi a marihuana que o meteu deste jeito. Vamos depressa então, antes que a coisa dê-a para o touro. Vamos! Ainda vamos dar ao Cuscaval uma refeição nem que seja de um comum. Vamos, 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 vamos! Compa pequena! Compa pequena! Aqui neste barco tem sinal de mandar o quê? Compa pequena! 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 não se fala má é isto, mata é para matar é, porque já segue mata já está é para tu mataste por um bravudo e quantas vezes tens uma brecha é para, ele tem a filheta que é tanto de duro e ele tem tanta de duro e quer deixar de ver a flecha escute escute em dor de gato tens de ser audaz e enfrentar o animal de peito será que a flecha não entrou petrós que o braço já estava feito mas que o povo é justificioso é isso que é é isso que é é bom já disse e se saberes que ele era assim pesado e tinham mandado era para o FedEx mete para as gueiras mete para as gueiras é ingredente mete para as gueiras mete para as gueiras mete para as gueiras não tem a pena é fagil grande chefe chegámos de ambos os quatro carreiras é o amor e este sacrifício trouxemos que dá para a tribo inteira está a crescer a barriga hoje provaram que são guerreiros valentes não imaginar a fome que tinha agora poder afiar os dentes com essa carne pesquinha coia vai ser uma jantrada da romba e uma grande vestança em volta da fegueira se fosse o grande chefe comia-o até a pomba e metia-o hoje no mal os veios com-se de cavalo está a grato por trazerem caça comidas grande chefe está a pacato foram bravos reis no mato podem ir salvaram as vossas vidas coia, coia, coia coia rolo, rolo rolo, rolo rolo, rolo eu não quero fazer tramoia mas o que quer dizer coia coia, olá coia coia é merda na língua cheroquí e o grande chefe então não se esqueça pelos veios que passámos aqui o grande chefe comecei e podemos dizer assim que tem muita coia na cabeça Há momentos muito felizes lembrando nossas raízes partirão do seu carinho percorrem ao nosso lado só por terem cruzado neste encantado caminho aceito a Deus de amizade porque chegou a hora de partir deixamos um abraço de saudade certamente vamos sentir temos que dizer a Deus porque chegamos à despedida e vamos na graça do Deus que nos rios a nossa saída o resto da vida o nosso sincero obrigado pelo respeito que a Deus foi dado este apeito o nosso carinho deixando a todos vocês como português o nosso carinho todos nós temos defeitos não somos perfeitos é pura realidade interessa ter boa intenção sobretudo compaixão carinho sinceridade não é questão de ter ou querer nem questão de concordar não devemos causar mais sofrer mas que todos respeitar temos que dizer a Deus porque chegamos à despedida e vamos na graça do Deus que nos rios a nossa saída o resto da vida o nosso sincero obrigado pelo respeito que a Deus foi dado este apeito o nosso carinho deixando a todos vocês como português o nosso carinho precisamos parar e pensar não nos preocupar em besteira e em bolagem importa ter sossego e paz não sofrer demais porque a vida é uma passagem todo um dia se desfaz mesmo que queira ou não queira mas quando olhamos para trás mas foi a vida inteira temos que dizer a Deus porque chegamos à despedida e vamos na graça de Deus temos que hoje a nossa saída no resto da vida o nosso sincero obrigado pelo respeito que hoje foi dado este apeito o nosso carinho deixando a todos vocês como português o nosso carinho eu canto porque existo adeus é sempre triste mas faz parte da despedida até na que chegou a hora mal chegamos vamos embora com um beijo à saída ao Filipe do futebol nós voltamos depois da noite está completa e pela vossa visita esperamos com a porta sempre aberta temos que dizer a Deus porque chegamos à despedida e vamos na graça de Deus que nos rei hoje a nossa saída e o resto da vida o nosso sincero obrigado pelo respeito que hoje foi dado está feito o nosso carinho deixando a todos vocês como português o nosso carinho 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 Viva! Viva o Clube de Azul! Viva! Viva o Clube de Azul! Viva! Pup! Só duas coisas Primeiro parabéns ao o Clube de Rol pelas duas grandes interpretações que foi as Marias e agora os Manales Outra coisa, se tiver para baixo Isto é cheio de música Vocês já viram cada elemento Não só fala, mas também toca Uma grande salva palmas para eles Obrigado